Simpatia do relógio para atrair novos clientes. Antes de eu passar a simpatia muito bacana para você trazer clientes novos para a sua loja, para o seu trabalho, para o seu emprego, eu queria pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram e atraia também gente para o nosso canal, divulgue ele entre os seus amigos, seus conhecidos, pessoas que você acha que podem ser ajudadas por nossos programas, por nossos produtos, por nossos vídeos. Muito bem, lembrando que simpatia é uma forma de a gente alterar programações negativas em nossa mente, colocando lá positivas, o que você vai precisar para a simpatia de hoje? Bom, um relógio de ponteiro que você vai pendurar em algum lugar na frente do seu trabalho, algum lugar que você sempre veja do seu trabalho, na frente da sua mesa, um lugar sempre à vista. Canela em pó ou açúcar, de preferência canela em pó, aqui no caso eu não tinha canela em pó, então eu trouxe açúcar de coco, pode ser açúcar de coco, açúcar mascavo ou canela em pó. E só? Só isso? Só isso, só essas duas coisas. O que você vai fazer? Bom, primeiro você vai consagrar esse relógio. Como você vai fazer isso? Você vai pegar esse relógio, segurar em suas mãos, fechar os olhos, imaginar que ele é um relógio que atrai pessoas, que ele traz o tempo das pessoas para dentro da sua loja e dizer a seguinte frase, eu, diga o seu nome, no dia de hoje, diga a data, nessa hora, diga o horário, nesse local, diga qual o endereço do seu trabalho, consagro você, relógio de atração de clientes. Eu vou definir dois horários onde eu vou abençoar você com canela para fazer essa atração. Aí você define dois horários, o horário que você abre a loja e o horário que você fecha a loja. O horário que você abre de manhã, você vai fazer o seguinte, toda manhã, nesse horário, de agora em diante, você vai pegar um punhadinho dessa canela, desse açúcar, esfregar na mão, tocar no relógio, falar relógio, que a prosperidade da canela atrai para dentro da loja toda a prosperidade, todo o cliente potencial que estiver ao meu redor. Você vai funcionar como um relógio de atração e a cada hora entrará mais clientes em minha loja, clientes bons, clientes que comprem. Só isso. Toda manhã você faz isso e deixa o relógio com um pouco da canela que você espalhou, pendurado na frente da onde você senta ou na entrada da loja. Você pode também pegar sempre um pouquinho de canela e jogar, quando você fizer isso, na porta da loja, para essa energia da canela atrair clientes. E quando termina o expediente, você fechou a loja, está tudo pronto, você pega um punhado de canela, passa de novo nele e fala, com essa canela eu programo você para amanhã trazer mais clientes bons para poder realizar mais vendas. Faça isso toda vez que você entrar e sair da sua loja. Tenho certeza que a simpatia vai ajudar muito você a atrair novos clientes, a trazer gente nova, gente pagante, que é muito importante. Não só aquele pessoal que vai olhar as coisas, não, alguém que vá lá e compre. Você pode adaptar isso também para a sua loja virtual. Se você não tiver uma loja física, faça isso para a sua loja virtual, põe na frente da onde está o seu computador, esse relógio, e aí você programa o horário também de acordo com o horário que você começar a trabalhar e com o horário que você pretende parar. De preferência, sempre mantenha o mesmo horário. Espero que você tenha gostado da simpatia de hoje, espero que você tenha muitos clientes novos, que traga muita gente para a sua loja e nos vemos na nossa próxima simpatia. Até lá então! Música 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 Música